E foi identificada a mulher que estava grávida e foi atropelada na S-482. Roberta Michalski tem mais informações pra gente. Boa noite pra você, Roberta. Oi, Penélope. Boa noite pra você e para todos. Olha, a mulher tem 29 anos e o atropelamento aconteceu na noite do último sábado na S-482, na altura do distrito de Coutinho. A vítima é Kelly Rodrigues, de 29 anos. A Polícia Civil de Cachoeira está empenhada na investigação do trágico acidente que resultou na morte da mulher que estava grávida de nove meses. O titular da Delegacia de Infrações Penais afirmou que uma equipe está coletando informações e evidências que possam contribuir para as investigações. O local do acidente é pouco iluminado e uma testemunha relatou ter ouvido os gritos de socorro de Kelly antes dela ser atropelada. Mas antes que alguém pudesse prestar assistência, ela foi atingida por um veículo e arremessada, resultando na morte imediata dela e do bebê. Segundo a polícia, o motorista envolvido realizou o teste do bafômetro, que deu negativo. Ele foi levado para a Delegacia de Cachoeiro para prestar esclarecimentos e foi liberado. Kelly residia no distrito de Coutinho e deixou três filhos, de 11, 10 e 7 anos. E estava no último mês de gestação do quarto filho, que se chamaria Alain. E também na ES-482, em Alegre, um caminhão de lixo tombou, interditando totalmente a pista. Ainda não se sabe o que provocou o acidente, que aconteceu em um trecho conhecido como Curva da Biquinha. O caminhão tombou na lateral da via. Apesar do susto, ninguém se feriu. Foi por volta de uma da tarde. O trânsito ficou parcialmente interrompido até o início da noite, para a retirada do veículo e limpeza da pista. E hoje pela manhã, as escolas do bairro Zumbi, em Cachoeiro, ficaram fechadas devido a um tiroteio que começou nesta segunda-feira. Equipes da Guarda Municipal de Cachoeiro ficaram de prontidão no bairro Zumbi na manhã desta terça-feira, após um intenso tiroteio que levou pânico aos moradores da comunidade no início da tarde de segunda-feira. A informação que circula é que a facção estaria querendo tomar o movimento na região e a gangue local foi para as ruas com a intenção de demonstrar seu poder de fogo e amedrontar os rivais. Na manhã desta terça-feira, as escolas não abriram, apesar da guarda ficar de prontidão no local desde as seis horas da manhã. A informação inicial era de que haveria aula normalmente. Porém, a direção optou por aguardar e voltar a funcionar na quarta-feira. Até o momento, não há registro de baleados. Segundo o coronel Fabrício, do 9º Batalhão da Polícia Militar de Cachoeiro, haverá processo de identificação dos suspeitos que praticaram o ato. A partir disso, serão solicitados os mandados de busca e prisão e que uma operação acontecerá durante toda a semana. E a Polícia Militar informou que aumentou a presença do policiamento no bairro desde que tomou ciência dos fatos, desde o início da noite de ontem, durante a madrugada e ao longo desta manhã de terça-feira, sem prazo estipulado para o término. A Polícia Militar informa que até o presente momento não tem registro de pessoas feridas. De acordo com as informações levantadas pelo setor de inteligência, o fato criminoso ocorreu por disputas por ponto de tráfico na região. E uma operação da Polícia Federal prendeu na manhã desta terça-feira, em Cachoeiro, dois suspeitos de venda de anabolizantes. A polícia identificou o grupo pela internet. Foram centenas de caixas de anabolizantes apreendidas. Segundo a Polícia Federal, a Operação Fermento foi deflagrada em Cachoeiro e em três cidades de São Paulo. Dois homens foram presos e são suspeitos de integrarem uma quadrilha de comércio ilegal de anabolizantes. Ao todo, 28 policiais participaram do cumprimento de sete mandados de busca e apreensão nos dois estados. A investigação teve início no ano de 2022, após a apreensão de uma encomenda de anabolizantes ilegais enviadas de São Paulo para Cachoeiro de Itapemirim, através dos Correios. A Polícia Federal informou que, a partir dessa apreensão, os agentes conseguiram investigar um grupo de pessoas responsáveis pela comercialização de grandes quantidades de anabolizantes pela internet para todo o Brasil. Os crimes investigados são de comércio ilegal de anabolizantes, uso de documentos falsos e lavagem de dinheiro. Bem, agora vamos mudar de assunto. A gente vai conhecer agora, em Cachoeiro de Itapemirim, uma academia colaborativa que surgiu da necessidade de suprir a falta de espaços para treinos com personal trainers. Até parece uma academia como outra qualquer, mas aqui só se pratica atividade física acompanhada pelo seu personal trainer e com horário agendado. O espaço, que tem uma estrutura completa para atender os profissionais de educação física, funciona de maneira colaborativa. São 12 anos aí, nós temos 22 colaboradores aqui dentro do estúdio, cada um faz seu trabalho. Os personagens aqui não têm vínculo nenhum com a academia, com o estúdio, mas eles mesmos fazem seus trabalhos, seus horários. Eles não têm participação, não têm repasse. Quem paga aqui são os próprios alunos e a gente valoriza bem o profissional. Então, cada um tem seu horário e eles fazem o trabalho que eles quiserem aqui dentro do estúdio, respeitando os limites de cada aluno. É uma espécie de co-work para personal trainers, uma forma de trabalho que já virou tendência no Brasil. O setor fitness é um mercado muito promissor em todo o país e, por isso, locais como esse têm ganhado cada vez mais destaque. Aqui, o profissional não precisa se preocupar com gastos com energia elétrica, locação do espaço, por exemplo, aumentando dessa forma a sua renda e podendo oferecer um serviço diferenciado ao seu cliente. Localizado em Cachoeiro de Itapemirim, no sul-estado, o espaço surgiu da vontade dos sócios Matheus e Felipe em trazer para a cidade algo inovador e exclusivo, sem o formato das academias de musculação tradicionais. Quando nós começamos a atuar como personal trainer em Cachoeiro, a gente tinha muita dificuldade de ter um local apropriado para se trabalhar com os nossos alunos, porque você faz um treino individualizado e, às vezes, você precisa de um local com menos pessoas, menos alunos, revezando o maquinário ao mesmo tempo. E, assim, a gente, desde o início, a gente queria montar um local onde pudesse proporcionar isso para a gente e para outros profissionais também que quisessem esse mesmo tipo de trabalho que a gente. Tiago é um desses profissionais que encontrou aqui o local ideal para realizar o seu trabalho. A gente sabe que hoje o trabalho personal é um trabalho muito complexo, correria muito grande de um lado para o outro. Em 2017, 2018, eu resolvi vir para cá e filtrar os alunos justamente para poder ter, para otimizar o meu tempo, para poder atender os alunos de forma melhor, para ser flexível, porque a gente sabe que hoje a flexibilidade, ela ganha alunos. A galera hoje tem um dia muito corrido, quanto mais flexibilidade você puder atender em horários, você tem a chance de fidelizar melhor o aluno. O outro ponto também é que, na verdade, por não ser um local próprio para o trabalho personal, ele fica muito mais fácil de ser feito, uma vez que nas academias, por ter muita gente, isso atrapalha. O trabalho personalizado é um trabalho diferenciado, às vezes com um treino diferenciado próprio para cada aluno. Então, estar no espaço próprio para isso faz com que você consiga fazer isso muito melhor. Outro ponto positivo desse ambiente de trabalho é a possibilidade de interação e de troca de experiências profissionais. Cada um aqui tem a sua vivência, cada um aqui tem o seu tempo de formação, então a gente sempre senta, às vezes troca ideia, a gente vê algum professor em um exercício diferente que a gente não conhece, a gente pergunta, a gente troca ideia. Para os sócios, Matheus e Felipe, que começaram pequenos, com um sonho e muita disposição de trabalhar, essa com certeza foi uma aposta certeira. No início a gente passou por vários desertos, passamos por um deserto enorme, vários problemas durante a pandemia, onde nós crescemos bastante, onde nossa área foi bem vista profissionalmente. Muita gente aí quis voltar para a academia, viu que a atividade física é algo benéfico, então foi gratificante, o crescimento aí está enorme, tanto para nós aqui, os proprietários do estúdio, como para os professores que vêm para cá trabalhar com a gente. E a gente fica por aqui, Penélope, uma boa noite para você.